Vê enquanto houver um vestígio dos quadros que eu fiz Tô com uma vontade de te dar, 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 de te dar Eu tô com uma saudade apertada, de me dormir, de pensar, de acordar do teu lado pra te dizer Eu te amo, eu te amo demais A gente via aqui a pouco, e se eu cansar da viagem, se a razão fofou Depois a gente escuta o povo, a mãe e o pai, agora a gente inventa um dia a dia a pouco De hoje é pra sua voz, ficar cansado e louco Hoje não tem pressa, não tem choro, nem esforço de olhando, aquele tempo foi bem louco Senta aqui do lado, me tira logo a boca Me esquece o que não importa Nem vamos conversar Olha bem mulher, eu vou te ser sincera Quero te ver, quero te ver, quero te ver, oh tá Pode ver O outro, de um, poderíamos ser, antes O último acorde Vem, 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 deixa eu te fugir Eu me apetei, Vallon da Courses Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Anny Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem E melhor Sorrisos lindos Como o mar Cada piano tem o seu som Não siga a culpa Quando sorrir Deixe que o sorriso Perdoe E violentar O seu rosto Eu quero roubar O seu rosto Eu já Arranquei os seus riscos Agora é através Que você volta E é através Que você vem E é através Que você olha E não ouviu Que como uma segunda pele E um carro Uma casca Uma casca Sua própria dor E aí Eu quero ser garante Só se medirá O estado de carros Eu ando pelo mundo Divertindo e venho Te chorando ao telefone E vendo doer A fome Dos meninos que tem fome Pela hora da casa Pela hora da casa Pela hora da casa Pela hora da casa O meu mundo ficou no mundo E eu disse Como fica esse mundo Já não sei Seja tudo aquilo Mas nem foco A gente inventa A nossa vida A vida é boa A vida é boa E a vida é boa Boa noite A vida é uma dia A vida é boa Com você A vida é boa Com você Pela hora da casa Pela hora da casa E se virar Pela hora da casa 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL